Sejam bem-vindos ao BR Notícias, o canal onde você encontra a verdade sem rodeios. Olá pessoal, eu sou Melissa Domingos e você está no BR Notícias, o canal que traz para você as notícias que realmente importam sempre com análises claras e imparciais. Aqui o nosso compromisso é com a verdade e a liberdade e nós acreditamos que a informação de qualidade é a base para que você, seguidor, seguidora do nosso canal, forme a sua própria opinião, longe das narrativas enviesadas que tentam manipular o nosso cenário político. E por falar em liberdade, o BR Notícias é feito para você, que busca entender o Brasil através de uma perspectiva conservadora e de direita. E a nossa equipe está sempre em campo, trazendo conteúdos próprios e análises exclusivas para que cada um de vocês não precise depender da grande mídia. Aqui nós não temos medo de falar a verdade. Agora, antes da gente começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E hoje o tema é extremamente relevante. Fique com a gente até o final desse vídeo, porque você vai entender os bastidores das decisões políticas mais importantes que afetam a sua vida e a do nosso país. Não perca, porque aqui no BR Notícias, a verdade é sempre a nossa prioridade. E hoje temos uma notícia que traz questionamentos importantes sobre justiça e soberania nacional. A Interpol decidiu não incluir os brasileiros acusados de participação nos atos de 8 de janeiro na sua lista vermelha, a lista internacional de procurados. Uma decisão polêmica, especialmente diante da crescente interferência do FBI nas investigações brasileiras e a condução controversa do processo pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, essa decisão da Interpol abre um debate necessário. Será que estamos diante de uma tentativa de abafar a verdade sobre os presos políticos de 8 de janeiro? Estamos falando de brasileiros que, em grande parte, só exerceram seu direito de protesto. E por que o ministro Alexandre de Moraes continua tomando decisões que parecem mais políticas do que jurídicas? Fiquem até o final do vídeo, porque vamos aprofundar essa questão e expor como a interferência do FBI, a decisão da Interpol e as ações de Alexandre de Moraes podem estar comprometendo a nossa soberania e a justiça do país. E a notícia, Interpol não incluirá brasileiros no 8 de janeiro na lista vermelha. E aí está, recentemente, a questão de incluir indivíduos acusados de crimes políticos na lista de procurados internacionais da Interpol tem gerado debates. Em janeiro de 2024, um incidente significativo, conhecido como Badernaço, trouxe novamente à tona essa discussão. Acusados de participar de manifestações antidemocráticas, algumas dessas pessoas encontraram refúgio na Argentina, onde são vistas como asiladas políticas. A recusa da Interpol em adicioná-los à sua conhecida, abre aspas, lista vermelha, fecha aspas, ressaltou os desafios legais e éticos relacionados à categorização de crimes políticos. A Interpol é uma organização internacional que facilita a cooperação entre as políticas de diferentes nações no combate ao crime. Ela não conduz investigações, mas age como intermediária, emitindo alertas sobre indivíduos procurados através de avisos coloridos. O mais conhecido deles, a lista vermelha, avisa os países, membros, sobre suspeitos que devem ser detidos para extradição. E por que a Interpol evita listar crimes políticos? Uma das principais razões pela qual a Interpol reluta em listar acusados de crimes políticos é a sua missão de evitar ser usada como ferramenta para perseguição política. E a organização é guiada por princípios de neutralidade e não intervenção em assuntos políticos. Assim, ao evitar incluir crimes desta natureza, a Interpol busca impedir que governos possam usar os seus mecanismos para silenciar opositores ou dissidentes. O caso do Badernaço de janeiro de 2024. Em maio de 2024, a Procuradoria-Geral da República do Brasil requisitou à Interpol a inclusão de quase 70 cidadãos brasileiros na lista vermelha. E esses indivíduos eram acusados de participar de um protesto que degenerou em atos violentos e foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, a Interpol considerou esses atos sob ótica de crimes políticos, o que levou a sua recusa em emitir os avisos vermelhos solicitados. A postura da Interpol em relação aos crimes políticos evidencia um delicado equilíbrio entre justiça e direitos humanos. Enquanto busca impedir que os seus mecanismos sejam usados para perseguição política, a organização enfrenta desafios na gestão de crimes que transcedem simples linhas legais e penetram no complexo terreno dos direitos civis e das liberdades políticas. O caso do Badernaço é apenas um exemplo de como essas questões continuam sendo centrais em um mundo onde política e justiça frequentemente se sobrepõem. Bom pessoal, como vimos, a decisão da Interpol de não incluir os brasileiros do 8 de janeiro na lista vermelha levanta muitas questões sobre a nossa soberania, justiça e até interferências externas, como o FBI. Será que estamos realmente vendo uma ação em defesa da justiça ou mais uma tentativa de controlar a narrativa política no nosso Brasil? E o mais preocupante, até quando o ministro Alexandre de Moraes vai continuar tomando decisões que parecem mais política do que baseadas em fatos e provas. O caso dos presos políticos precisa ser debatido com seriedade porque o direito de protestar faz parte de qualquer democracia. Agora, eu quero saber a sua opinião. Comentem aqui embaixo o que vocês, o que cada um de vocês pensam sobre essa interferência do FBI nas investigações e a decisão da Interpol. Você acredita que há algo maior por trás disso? E o papel de Alexandre de Moraes está sendo justo ou estamos vendo aqui um abuso de poder? Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com familiares e amigos e ativar o sininho para não perder as próximas análises que, como sempre, vão direto ao ponto. A sua participação é essencial para que nós possamos continuar trazendo sempre a verdade, sempre com conteúdo autoral e sem medo de enfrentar os poderosos. Fiquem com Deus e até a próxima.